Olá! Muito bem, eu sou o Lucas! E tô de volta! Que legal! Gente, hoje vai ser mais um desafio. Hoje o desafio, ele tá difícil. Tá difícil, né? Ele requer conhecimentos de aritmética dos famosos. Influenciadores. Quem são os influenciadores crianças? Vai ter um monte de foto de um monte de influenciador, criança e bebê. E a gente vai ter que adivinhar quem é. Quem souber, já ó... Luzinha! A última vez que eu joguei Luzinha, eu empatei com o Bruno. O Bruno queria te vingar, empatamos. Só que a última vez que nós dois jogamos Luzinha, você lembra? Não. Não lembra, Lucas? Tudo isso aqui, pra mim, é novo. Você não lembra daquela goleada histórica do qual é a música com emoji, Lucas? O link vai estar aqui na descrição. Acabou esse vídeo, vai assistir o vídeo. Não tô lembrando de nada disso. É... Então, ó... Vão aparecer alguns famosos que quando eram crianças, a gente tem que descobrir quem é. Só vale apertar se souber a resposta. Porque apertou, tem três segundos pra responder. E o mais legal desse vídeo é que você vai poder descobrir também junto com a gente. Eu quero ver vocês adivinharem junto com a gente quem é o famoso. Exatamente, vocês têm que acertar também. No final, deixa nos comentários quantos você adivinhou junto com a gente, tá bom? E se inscreve no canal também, pra participar do vídeo com a gente e ter que ser inscrito aqui agora. Seja bem-vindo e se torne uma focoruja! E dá like, dá like no vídeo também que é muito importante. A mão é na orelha, vai aparecer o famoso, você tem que apertar e tem que falar Luzinha. Tá bom. Lucas, só pode apertar se souber a resposta. Vai! Wesley Safadão. Errou! Errou, não pode tentar de novo. Então agora é sua vez. É, não pode tentar de novo. Vai, sua vez. Só que você tem tempo pra acertar. Nossa, parecia o Safadão. Por que eu tenho tempo pra acertar? Parecia o Safadão. Vai, Felipe! Três, dois, um... Por que eu não tenho tempo nenhum? Claro que tem tempo pra acertar. Eu, hein? Mas eu não conheço a minha voz inteira! Qualquer um! Parece o Safadão, não parece? Beijo, Safadão. Amo você e seu filho e sua família. Gustavo Lima. Nossa! Os dois erraram, ninguém sabe quem é. Silvio Santos! Eu não sabia nem que existia fotografia na época que ele era criança. Mas nunca que a gente ia acertar isso. Eu duvido que alguém aí dos comentários tenha acertado. É impossível ter acertado o Silvio Santos, gente. Duvido? Tudo bem, a zero a zero. Você percebeu que eu falei que o Silvio Santos criança parecia o Safadão? É! Um, dois, três e vai! Luziii! Ah, ele acertou! Porque é amiga! Minha amiguinha! Anitta! Errou! O nome dele é Larissa, não é Anitta! Errou! 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 Vai ou não vale, produção? Errou! Errou! Ele tá falando que vale! Não ganhei! Vale a resposta dele? Claro! Sua anta! Como é que não vai valer Anitta? Tem que falar o nome de nascença agora? Sim, Larissa! Estupiço! 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 O nome do Silvio Santos é Silvio Santos? Não! É... Roperval, não é não! É... Vai! Um, dois, três e... Vai! É a... Um... Larissa Manoela! Errado! Xuxa! Olha outra goleada vindo! Olha outra goleada vindo! É mais uma! Um, dois, três e... Vai! Luzinha! Foi o Lucas! Fui eu? Vai! Três... Dois... Um... Quem é essa criança, gente? Deixa eu tentar adivinhar quem é essa pessoa... Mara Maravilha? Que isso? Então agora voltou pra mim! Ela não me é estranha... É... A... Fernanda! Sua amiga! Fernanda Souza? Fernanda Souza! Errei! Quem é, gente? Óbvio que é a Selena Gomes! Meu Deus! Caraca, ela não mudou nada! A gente é muito burro! Caramba, cara! É igualzinho ainda! Mano, eu falei Mara Maravilha! Maravilha! O Felipe chamou a Selena de Mara Maravilha! Meu Deus! Próxima, vim fora! Não, não, ainda não. Presta atenção. Não é uma disputa de quem aperta mais rápido. Apertou, tem três segundos. Não falou, perdeu a vez! Três! Mão na orelha! Vai! Valeu primeiro, né? Três! Quê que é? Tô, tá vendo? É por isso! Um! Angélica! Ela trabalhava na BBC ali, ó! Na ABC! Olha lá! Ela é americana, cara! Americana! Uma inglesa! Tipo, ela é gringa! Dois! Um! Nem ideia! Paris Hilton! Quem é essa pessoa? É Jennifer Lawrence! Sei nem quem é! Pô, mas ela mudou! Caraca, dos Jogos Vorazes! Ela mudou! Não tem nada a ver com ela! Nada a ver! Ela fez plástica? Na... Vai! Muito esquisito! Caraca! Um! Dois! Três! E vai! Meu Deus! Mentira! Acho que eu não conheço nenhum famoso mais! É brasileiro ou gringa? Não pode falar! Ela vem tudo gringo lá da China, da Europa! Não dá! Não sei quem é! Não sei ninguém lá de fora! Ei! Tapa o cabelo! Só os olhos aqui! Tentar desenhar pelos olhos! Mas ela não me é estranha! Não me é exatamente! Dá uma agonia! Porque eu sei que eu conheço! Mas eu não sei quem... Cara, essa boca não me é estranha! Esse bocão assim, com esse buchachão! Mas eu não vou saber o nome dela nunca! Porque vocês botaram a sua gente lá de fora! Botaram a Jennifer Flarence lá no negócio! Também não vou saber nunca pelo nome dela! Passa! Passa! Não tem que dar um chute cada um! Um chute cada um! Tá bom! Vai lá! Quem você acha que é? É a... Ariana Grande! A Jennifer Lopes! Quem é? Emilia Clarke! Quem? Ah, é a Donnery! Pera aí! Não tem nada a ver com ela! Tem a boca, cara! Eu falei! O bocão que ela tem, assim, carnudo! Com seu olho puxado! É, o olho puxado tá difícil! Ela fez cirurgia? Ela era asiática? Mudou? Um, dois, três e vai! Invencionou! É a Donnery! Caraca! Primeira vez que eu ganho aqui, cara! No jogo da luzinha! É a primeira vez que eu ganho no jogo da luzinha! Mas não valeu ponto, porque você não falou LUSINHA! Aham! Tá bom, valeu! Dois a um! Caraca! Eu tive um raciocínio mais rápido que o do Felipe pela primeira vez na vida! Um, dois, três e vai! Um, dois, três e vai! Um, dois, três e vai! LUSINHA! RIANA! Caraca! É a cara dela, olha! Nossa! Não mudou nada! Gente, mas olha o tamanho da testa dela, como ela era criança! Mas você já fez vídeo sobre essa foto aí? Não, não fiz não! Como é que você sobrou tão rápido que era a Rihanna? Mano, que é a cara da Rihanna! Olha, só que é a cara da Rihanna com três testas! Mano, olha o tamanho da testa dessa criança! É grande, né? A testa vai até o meio da cabeça! Ela fez cirurgia de diminuição de testa, existe? Um, dois, três e... vai! Que porra foi junto! Jesse Bieber, falei primeiro! Eu falei primeiro, é de quem fala primeiro! É de quem fala primeiro, é de quem é mais inteligente e mais esperto! O ponto vai ser teu, não tem problema! Eu te dou o ponto! Obrigado! Eu te dou o ponto! Mas eu quero frame a frame! Mostra quem acertou! Primeiro a luz! É o último! Se você acertar, empata! Se eu acertar, eu ganho! Então eu só posso empatar! Só pode empatar! Três, dois, um, vai! Três! Fátima Bernardes! Dez! Dez! Nove! Oito! Sete! Três! Dois! Um! Quem é essa criança, cara? Agora com mais tempo, tu faz ideia? Não tenho a menor ideia! Eu achei que era a Fátima Bernardes! É gringa ou é brasileira? É gringa! Ah, cara! Mas eu vou cagar! Vou cagar? Não vou saber! Quem é? Cheita! Nunca que eu ia acertar! Nem parece com ela agora! Nem parece a Demi Lovato! Eu tenho uma proposta pra fazer, cara! O quê? Eu escolho uma pra você tentar acertar, você escolhe uma pra eu tentar acertar! Mas eu já ganhei! Por que que eu... Por que que eu... Por que que eu falei isso? Interrompemos nosso programa pra agora inventar uma regra nova! Ok! Já me convenceu! Foi tão idiota que eu consegui convencer, né? Vai, cara! Vambora! Então deixa eu pegar uma aqui! Você nunca vai acertar a minha! Eu vou escolher uma pra você e você vai escolher uma pra mim! Tá! Começa com a sua! Não! Você que teve a ideia é você que começa! Eu duvido você acertar a minha! Cara, mas nunca você vai acertar! Já escolhi a foto dela aqui! Boa! Já falou que é menina! Mãe! Faltou cérebro aqui, mãe! Quando você me fez! Um, dois, três e vai! Acerta que eu quero ver! Aí você facilitou muito! Você nunca vai acertar ela! Moana! Como é que você acertou? Talvez porque do outro lado tenha ela adulta! A minha capa é da Moana! Mas eu esqueci de... Você é muito burro, cara! Eu sou apaixonado pela Moana! Ok, minha vez! Quem é... Essa menina? Ela é brasileira! Ué! Não, tá com... Com camisa internacional! Ué! Club sem Ué! É... Inglês! E agora? Me dá uma dica? Não! Só uma diquinha! É... Ela... É... Bastante... Recebe bastante crítica hoje em dia! Crítica? É! É brasileira? É! Com crítica? Quem amara maravilha! Boa, mulher! Boa! Tami Gretchen! Que hoje é menino! Eu vou quebrar essa luzinha na sua cabeça! Porque isso é injusto! Hahahaha! Ih! Hahahaha! 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 Era menina, virou menina e era injusto! Eu nunca ia lembrar! Nunca ia acertar! Hoje, Tami Gretchen, pra quem não sabe, né? É... Ele é homem! Como é que vai adivinhar? Ué! Usando o cérebro! Você tomou outra surra! Não, eu não tomei nada! Foi 2x1 só! É! 2x1! Foi 2x1! Eu tinha chance de empatar! Tá! Foi 4x2! E olha! Essa última não valeu! Eu... Ah! 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 É nova pra anular a última! Se inscreve no canal, deixa seu like e ó, tá 2x0 em partidas da Luzinha, hein? Eu quero ver quando o Lucas vai ganhar o desafio da Luzinha primeiro! No próximo, eu prometo por vocês, eu vou ganhar! Quero ver! Valeu, galera! Um beijo! Se inscreve no canal pra ver todos os nossos vídeos e receber no seu celular aquela notificação! E agora vai lá conferir o outro desafio da Luzinha que a gente fez! Tá aparecendo na tela! Só clicar! É o desafio de descobrir a música com emoji! Vai ver a surra! Surra! Eu não lembro desse vídeo e não posso opinar! Entendi! Valeu, galera! Beijo! Valeu!